Tremam diante de Taldaran, mortais! Príncipe Taldaran é membro do Sunline e o segundo chefe de Anka-Hat. Após a investida fracassada de Kaiotaz contra o Lich-hei, alguns de seus maiores seguidores dos Elfos de Sangue foram abatidos e revividos como mortos-vivos. O Príncipe Taldaran é um desses seres vampíricos astutos e sanguinários, sempre procurando agradar o Lich-hei. Ele entrou nas profundezas de Anka-Hat em busca de relíquias nerubianas perdidas, que pudessem fortalecer as fileiras assassinas do flagelo. O Sunline é uma facção liderada por uma série de Príncipes Elfos de Sangue Vampíricos, que parecem ocupar posições influentes dentro do flagelo, muitas vezes agindo como embaixadores, senhores e servos em contato direto com o Lich-hei. Os Sunline foram criados depois que Yardas tomou as forças destruídas de Kaiotaz. Após ser derrotado por aventureiros, Taldaran foi mais tarde ressuscitado mais uma vez com um morto-vivo para servir no Conselho dos Príncipes de Sangue, na Cidadela da Coroa de Gelo, ao lado de seus companheiros, Keleset e Valanar. O Príncipe Taldaran é um lendário neutro que custa 3 de mana status 3 barra 3 com o texto, Grito de Guerra. Se não ver cards com 3 de custo no seu deck, transforme em uma cópia 3 barra 3 de um lacaio. Assim como Keleset, das habilidades dele em WoW, não achei nenhuma que desse referência, portanto deixe nos comentários o que você acha que deu referência ao card. Quer ver seu de Hearthstone crescer? Inscreva-se no canal, curta ou compartilhe o vídeo. Sua ajuda certamente só fará que essa biblioteca de histórias de Hearthstone fique cada vez melhor. É isso aí, obrigado por assistir o vídeo e até mais!